E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho um vídeo aí que eu fiz um dia atrás aí sobre esse produto que comprei, né? Que é o Headset Game PH305, certo? Eu comprei na Magalu, só que eu vou mostrar a vocês aqui o teste, o que é que ele faz, o que é que ele tem de bom. Eu fiz aqui um teste rápido aqui só para me ver, pois eu ainda não joguei, mas eu já fiz alguns testes, certo? Vamos lá, como vocês podem ver, essa aqui é a caixa dele, que eu vou até tirar aqui, sim, para apresentar, isso aqui é meu PC Gamer, certo? Comprei um gabinetezinho não tão caro, mas bem espaçoso, ele tem essa tampa de acrílico, né? Onde fica todos os acessórios que dá para ver. Aqui é meu monitorzinho que fica na parede, né? Eu optei por ficar na parede para não ficar embaixo, fica até ruim. Tem o meu tecladozinho aqui, que é o teclado tradicional, né? Para jogo, acho bem legal com ele. E aqui está ele, né? O Headset. Só queria mostrar aqui a vocês, sim, esse aqui é meu mouse. Como vocês já notaram aqui, é tudo em LED, né? Coloquei a LED ali atrás, mas você pode deixar no tom branco também, sabe? Eu só deixei assim por enquanto, que eu não sei onde foi que eu coloquei o controle. E fica esse joguinho de luz. Aqui, esse mousezinho aqui também eu comprei com o joguinho de luz, que ele fica modificando, né? É um mousezinho bom. Está aqui. É da Innova, né? Innova. É porque como ele está, vocês vão ficar ruim de identificar. E tem esse objetozinho aqui também, que é legal que só comprei no Wish. É tanto que eu já tenho um vídeo apresentando esse produto aqui. Como vocês podem ver, eu estou carregando ele agora, até com o cabo mesmo do Samsung, né? Estou carregando ele. Ele está, como ele estava descarregado, ele tem que chegar em 100. E quando chegar em 100, fica carregado. Aí eu vou ter o acessóriozinho, né? Que é esse... Desculpa aí se vocês estão incomodados por causa da luz. Aí vocês podem ver que é esse fonezinho aqui, via Bluetooth. Muito bom, por sinal. Eu uso ele mais para saber lá quando estou lá na sala, que eu fico escutando música, jogando. Ele também é uma opção boa, certo? Eu coloco aqui, ele tem um imã que ele mesmo puxa. Ele mesmo puxa. Aí ele vai fazer o carregamento, certo? E como vocês podem ver, como já representei, esse headset, como eu falei, ele é USB. Cabo USB. Eu, no meu celular, eu tenho um Moto Z, Moto Z2. Só que no Moto Z2 eu tive que comprar um adaptadorzinho para encaixar no celular. Estilo isso aqui, porque esse adaptador é mais para celular Samsung, certo? Como esse meu celular que eu tenho aqui é um J4, aí eu tenho um adaptador. Então já facilitou para eu escutar algumas músicas por ele também. E também temos para procurar adaptador para o Motorola Moto Z, né? O Moto Z que eu já comprei, na verdade. Estou só esperando chegar. Então aqui, para vocês verem, ele está desligado, né? Como eu falei, ele tem um ar-ledzinho que acende. Eu vou só pro lugar aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui para não... Pronto. Coloquei. Certo? Já está encaixado. Tanto que acendeu, sei lá. E aqui vocês já podem ver que ele já acionou no ar-led. Deixa eu tirar aqui da caixa. Certo? Montando assim, ele acionou no ar-ledzinho. Ele é muito bom, bonito. Sim, tem gente que está perguntando sobre o áudio dele. O áudio dele é bom. Eu não tenho o que reclamar não, certo? É muito bom o áudio. Isso aqui é o microfone dele também que está aceso, certo? Vocês podem estar falando aí com o colega de vocês, jogando online. Certo? Deixa eu abaixar aqui só um minutinho. Pronto. Isso aqui é... Imagina aí de noite, vocês jogando aqui no computador GTA Online, entre outros jogos, né? PUBG e esse joguinho de luz. É nos dois lados, certo? Tem tanto nesse lado aqui, a LED, como nesse outro lado aqui. E temos no microfone também, certo? Como eu falei também, o cabo é enorme. Ele ainda está dobrado, certo? Que é onde vai fazer a ligação embaixo. Eu optei por colocar um filtro de linha da Campler. Eu acho que é Clamper. É Clamper, é. Que eu acho muito bom esse filtro de linha. Sabe, eu já tenho visto alguns vídeos no YouTube. E eles é bom para proteger. Eu optei ele do que um estabilizador. Não gosto muito de estabilizador, não. Eu optei pelo filtro de linha, certo? Coloquei ele por aqui. Tem as LEDs ali, né? Como eu falei. Então aqui, como vocês podem ver, sim. Aí, no caso, aqui no celular. Vocês já viram que ele acionou a LED, né? Deixa eu fazer a remoção. Vou colocar aqui no monitor, no computador. Pronto. E seleciono, está vendo? Certo? Tanto para PC, como para consoles também, certo? Que eu comprei um console agora. Está para chegar aí. Que é o Xbox One S. Quando chegar, vou estar fazendo o vídeo. É bom que vocês se inscrevam no canal para não estar perdendo aí. Eu achei muito lindo. Muita gente está me perguntando sobre esses fones aqui. Eu digo, esse fone, eu gostei muito dele. Recomendo a compra, porque utilizei aqui. Já vi que o som dele é bom. É bem fofinho, certo? Não incomoda muito. Ele tem um medidor de tamanho aqui. Você pode subir para cima, como vocês estão vendo aqui. Ele sobe todinha. É um ferro. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Pronto. Consegui. É um espelhinho. É tudo certinho. Você faz a medição do tamanho que fica bom para você. E está bom. Perfeito, né? Bom, pessoal. Esse vídeo aqui foi um vídeo rápido, porque eu vi que tinha muita gente comentando, certo? É bom sempre estar olhando os vídeos aí para ver os testes antes de comprar. Eu gostei do produto. Não tenho o que falar, né? Gostei também por esse C-Game. Ele tem um bom som, áudio. Esse joguinho de luz que eu gostei muito. O cabo dele é enorme e bom, viu? Resistente, certo? Então, pessoal. É tudo isso aí mesmo, certo? Isso aqui é só meu computadorzinho, que eu gosto de jogar um pouquinho, trabalhar, certo? É simplesinho, mas tenho muitas coisas que vou comprando. Na maioria da vez, não é nem para mim. É para outras pessoas. Então, eu vou comprando as coisas e vou apresentando. Vamos dizer que vocês têm interesse em alguma coisa, mas nunca vi um vídeo, ou se viu, não entenderam. E eu vou sempre postando, certo? Vou postando aqui, postando. Qualquer coisa, pessoal, se inscrevam no canal mais uma vez para vocês não perderem, certo? Eu agradeço a... Eu agradeço a vocês estarem acompanhando o canal, certo? Como eu estou começando agora. Eu vou ajeitar, vai ter até um... Vou fazer um estúdiozinho aqui. Vai ficar bem legal. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço e não esqueça de se inscrever.